Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Hoje é segunda-feira e nós estamos começando a nossa oitava semana da campanha Rede Amparo Responde. Hoje, então, a gente vai estar no início a uma nova semana, respondendo, então, novas perguntas que você pode nos enviar por qualquer um dos canais que você se comunica com a Rede Amparo. E nós vamos começar a semana falando de um assunto que a gente até já falou, mas que vamos abordar hoje de uma forma diferente, que é a prisão de ventre. Então, a gente já respondeu que a prisão de ventre é, sim, uma alteração da doença de Parkinson. Ela pode, inclusive, anteceder o diagnóstico, ou seja, a pessoa já sofria de prisão de ventre, já era devido à doença de Parkinson, mas a pessoa, como ainda não tinha alterações motoras, não tinha o diagnóstico, não tinha recebido ainda o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, a prisão de ventre é, sim, considerada uma alteração que a gente chama de alteração não motora da doença de Parkinson. Bom, mas isso você que está acompanhando, então, a nossa campanha já sabia. Hoje, uma amiga da Rede Amparo, ela pergunta se além dos ajustes na dieta, na alimentação, tem mais alguma coisa que possa ajudar a reduzir, a melhorar a prisão de ventre. E eu achei, então, um artigo que fala da massagem abdominal. Esse artigo foi publicado agora e, apesar de ele incluir um pequeno número de pessoas, são só 14 pessoas com Parkinson, ele é muito bem feito. Ele sorteia quem vai participar do grupo que vai receber a massagem, quem vai participar do grupo que não vai receber a massagem. Ele tem seis semanas de seguimento, então, a intervenção tem seis semanas. Depois que termina, eles ainda acompanham essas pessoas por mais quatro semanas, por mais um mês. Então, apesar de ele ter um pequeno número de participantes, o trabalho responde a todos os critérios científicos de um bom estudo científico, certo? Bom, e o que eles fizeram? Então, eles pegaram 14 pessoas, eles selecionaram 14 pessoas que tinham queixas de prisão de ventre e sortearam para que elas fossem divididas em dois grupos. Um grupo que receberia só orientações para mudanças de estilo de vida, mudanças de alimentação, aumentar a ingestão de água. E um outro grupo que, além dessas orientações, também recebia um livretinho ensinando a como fazer massagem abdominal para melhorar, para estimular o funcionamento do seu intestino. Essa massagem poderia ser auto-aplicado, ou seja, a própria pessoa fazer a massagem, ou essa massagem poderia ser feita por um cuidador, tá certo? E daí, uma enfermeira acompanhava durante essas seis semanas esses seis grupos. Ela fazia, então, uma visita semanal, tanto para o grupo que fazia a massagem, quanto para o outro grupo que não fazia a massagem. Eu lembro que os dois grupos recebiam as mesmas orientações em relação à mudança de estilo de vida. A única coisa que diferenciava era a massagem. E depois, eles compararam os resultados. Eles compararam, então, o relato dessas pessoas em relação às mudanças que eles observaram, texto e início do estudo. Bom, o interessante é que o grupo que recebeu a massagem, ele relatou melhora, tá certo? A maioria das pessoas relataram uma percepção de melhora, que era expressa como? Primeiro, havia uma melhora, tá, prisão de ventre, observada por um menor intervalo entre as evacuações, ou seja, elas eram mais regulares, ficavam menos dias sem ir ao banheiro. Eles, quando iam ao banheiro, precisavam de menos esforço para evacuar e gastavam menos tempo para conseguir concluir essas evacuações. Além disso, houve uma mudança, eles perceberam uma mudança no aspecto das fezes, como também no inchaço abdominal e nessa sensação de desconforto abdominal. Então, a massagem associada, então, a essas mudanças de alimentação, a essas mudanças de estilo de vida, elas trouxeram benefícios adicionais. Elas conseguiram, então, trazer além do benefício imediato relatado por alguns pacientes, ela também trouxe esse benefício mais tardio. Ou seja, mesmo depois das seis semanas, essas pessoas continuaram, então, observando essa melhora na prisão de ventre, tá certo? Então, respondendo a pergunta da nossa amiga da Rede Amparo, além das mudanças na alimentação, que a gente já tem passado para vocês, e isso no aumento da ingestão de água, que é muito importante, massagens abdominais tentando estimular o funcionamento do intestino, parecem também ajudar no controle, então, da prisão de ventre, que é um sintoma que traz muito, muito desconforto para as pessoas com Parkinson. Lembrando que a gente já comentou sobre isso na nossa conversa anterior, que, além disso, ela atrapalha a absorção da medicação. O intestino, digamos assim, entupido, o intestino parado, entupido, ele fica menos eficiente para absorver os comprimidos, então, tá levotopa. Então, ou seja, você está tomando aquela medicação e ela não está sendo devidamente absorvida por causa da prisão de ventre. Então, além do desconforto da própria prisão de ventre, você pode também experimentar uma piora dos outros sintomas, e por isso que é tão importante você cuidar da prisão de ventre, tá certo? Muito obrigada, então, até amanhã!